Fala galera, WP Dicas na área, mais uma simulação aí sobre dominó. Lembrando que a simulação que eu vou fazer aqui galera, ela acontece muito. Então é só prestar bastante atenção aí nas dicas que eu vou dar sobre esse jogo. Vamos lá? Aqui meu parceiro vai sair com a pedra obrigatória. Antes desse aqui jogar, vamos fazer aqui rapidinho a contagem das nossas pedras. Dois lisos, dois ais, um duque, que é a pedra que meu parceiro saiu. Dois terno, duas quadras, três esquina e uma cena. Beleza? Então aquele velho fundamento. Meu parceiro saiu com a bucha, não é bucha obrigatória. Então eu não quebro, até porque eu tenho apenas uma pedra. Aqui ele prosseguiu jogada com duque de terra. E sempre quando chega a minha vez galera, a primeira pedra que a gente tem que jogar, se a gente não for quebrar a pedra do meu parceiro ali, eu vou jogar a pedra que eu tenho um naipe a mais. Ou seja, aqui eu posso jogar a terno de quadra, que eu tenho duas quadras. Terno de ais também, que eu tenho dois ais. Vou fazer essa seguinte jogada aqui. Joguei a pedra aqui que eu tenho um mais, que é a mesma coisa. Já o meu oponente aqui, ele virou ais. A bucha de ais. Beleza? Então, aqui o meu parceiro tem essa pedra aqui. Olha só. Ele virou ao contrário. Prestando bastante atenção aqui galera. Ele virou dois ais. Se ele virasse dois duques, que é o jogo dele, eu sei que ele teria mais duques na mão. Ou seja, se ele virou dois ais, ele já está dizendo que não tem mais duques. Ou seja, ele só tinha essa e essa. E aqui, eu só tenho esse. Ou seja, três. Mas um, quatro, tem três pedras de duque fora. Eu já sei que estão todas aqui. E eu sei que meu parceiro tem ao menos um ais na mão. Então, prestando bastante atenção nessa jogada galera. Então, tem três duques fora. Que é duque de quina, duque de liso e duque de cena. Então, se meu parceiro forçou o ais ali galera, a jogada para por aqui. Não sei se ele vai passar ou se ele vai jogar. Porém, meu parceiro jogou o ais. Então, o que eu vou fazer? Vou impedir de jogar no ais dele. E se por acaso cair uma jogada aqui. Eu jogar aqui e aqui jogar duque. Meu parceiro quebrar o ais. Já sei que meu parceiro certamente não tem duque. Beleza? Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilha pela geral. E até o próximo vídeo galera. Valeu, tchau e fui! Tchau!